A Autoridade Fiscal Independente essencialmente é um órgão técnico e apartidário cuja função princípua é ser um provedor objetivo de informação isenta sobre a política fiscal do país. Esse órgão funcionará vinculado ao Congresso Nacional, a exemplo de outros países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Uma instituição fiscal independente deve trabalhar com a ideia de antevisão. Ela se distingue, por exemplo, de um órgão de auditoria que avalia o que ocorreu e a partir dali buscaria punir, julgar, sancionar. A Autoridade Fiscal Independente não, ela acompanha os eventos fiscais para prevenir problemas. A Instituição Fiscal Independente é dotada de um quadro técnico de especialistas em orçamento, Finanças Públicas e Economia e é liderada por um diretor-geral escolhido mediante a lista tríplice apresentada no âmbito da Comissão Mista de Orçamentos. Os critérios de admissão de nomes para essa lista tríplice são muito semelhantes àqueles de escolhas de autoridades dos ministros do Tribunal de Contas da União. Essencialmente, reputação ilibada e notórios conhecimentos no seu campo de atuação. No caso, orçamento, finanças públicas e economia. As instituições fiscais independentes têm esse papel de trazer o debate para a realidade sempre que pertinente. Isso contribui, sobremaneira, para a elevação do clima de confiança do país. Cito como exemplo o ano passado. A situação de 2014 foi bastante emblemática. Havia uma meta de superávit primário fixada e estava muito acima do que vinha sendo realizado ao longo do ano. Uma instituição fiscal independente, se existisse naquele momento, emitiria um grande alerta para que uma ação corretiva, preventiva, tivesse sido tomada a tempo. A instituição fiscal independente, então, tem essa função de contribuir para o debate público, emitir alertas de que as projeções, eventualmente, não são realistas e, quando não forem, refutá-las com a apresentação de valores alternativos.